Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Estamos aqui na TV Saúde Quanto, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você teve uma pergunta bacana e interessante, voltada para autoconhecimento, autocura, epigenética, física quântica, lei da atração, integração de ciência e espiritualidade, ou seja, tudo que nos empudera, tudo que nos transforma, tudo que nos faz uma pessoa melhor. Então, esse é o canal certo se você está em busca de desenvolvimento e transformação e evolução. Esse lugar aqui é exatamente um lugar de troca, onde eu compartilho conhecimentos, conhecimentos que fazem parte das minhas vivências, das minhas próprias experiências, de forma que você possa, acessando esse conhecimento, também testar. Eu convido sempre as pessoas a serem cientistas de si mesmas. O que é que é um cientista na acepção da palavra? É uma pessoa que investiga, ela não tem preconceito, ela está aberta para o novo. Então, eu convido você a se abrir. Naturalmente que nós temos muitas crenças devido à nossa formação religiosa, cultural, a influência dos nossos pais, enfim. No entanto, nós temos também a possibilidade de investigar, sem preconceito, se abrir para o novo. Se abrir para o novo, como uma pessoa até cética, eu diria, porque o cético que é cientista, ele vai dizer assim, olha, não sei se isso é certo ou errado, mas eu vou testar. Então, eu sempre convido as pessoas para testarem, para investigarem e depois falarem da sua própria experiência. Então, tudo que tem aqui nesse canal, não é coisa que eu estudo e falo o que as pessoas estão falando. Eu falo, eu estudo, eu pratico e aquilo que eu vejo sentido, eu compartilho. E convido você também para checar a validade desse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Então, vamos para a pergunta de hoje, que é muito interessante. É a pergunta da Eloísa Timóteo, e ela traz aqui o seguinte. Oi Wallace, como é tratado um obsessor na parte quântica? E como revigorar a energia de uma pessoa nesse caso? Então, veja bem, para quem não sabe, o obsessor, é estudado muito isso dentro do espiritismo, como eu sou uma pessoa aberta a todas as tradições espirituais, eu entro em todas as igrejas, em todos os templos, faço palestras onde me convidam, e já participei, inclusive, para entender o que é esse processo de desobsessão, já participei de desobsessões com pessoas ligadas ao espiritismo, já participei também de trabalhos ligados à apometria, que eu achei uma técnica muito interessante. Então, eu tenho um conhecimento nisso aí, e vou trazer para vocês a perspectiva quântica dessa abordagem. Então, primeiro, entender o que é uma obsessão. Uma obsessão, considerando que existem outros reinos da existência, onde pessoas que estão num plano espiritual, e que tiveram as vidas delas mal resolvidas, pessoas que passaram por abuso, pessoas que passaram por problemas de alcoolismo, por problemas de doença, e essas pessoas, às vezes, estão, digamos assim, perpetuando numa outra dimensão esse sofrimento. Então, elas tendem a se conectar a pessoas no mundo material, que estão nessa vibração. É como elas, por afinidade, elas se aproximam. Então, dentro da perspectiva espírita, o obsessor é como se fosse exatamente uma antena, nós somos antenas parabólicas, eletromagnéticas, e o obsessor vibra numa frequência específica da pessoa. Então, a pessoa pode estar com muita raiva, com muito ressentimento, a pessoa pode estar dependendo de álcool, então ela termina atraindo essas energias. E aí, ela termina se conectando a essas vozes. É como se a pessoa estivesse ali, o tempo todo, com interferência dentro dela. No entanto, tem um processo que eu acho muito interessante, e que eu percebo no meu próprio processo de desenvolvimento espiritual, que é a auto-obsessão. A auto-obsessão são as nossas próprias crenças. É tudo aquilo que a gente viveu e que a gente não resolveu. O que a gente reprimiu. As chamadas sombras, o Jung chama de sombra. Então, é exatamente o que está reprimido, o que está ali no porão. Então, essas sombras, o Jung disse, isso precisa ser trazido à consciência para ser curado. Então, quando você não traz isso à consciência para ser curado, você tende a projetar isso no mundo. Você tende a projetar isso nas pessoas. Então, é como se você estivesse num processo auto-obsessivo, atuando ali contra você. Ou seja, criando sempre obstáculos, que são crenças que limitam, que são medos, que são culpas, que são pecados. Quantas pessoas eu encontrei com muito processo de culpa, de pecado, de auto-punição. Então, é um processo auto-obsessivo, onde você está se conectando, através das suas memórias passadas, a experiências de sofrimento. E aí, nesse contexto, você pode atrair, não só pessoas que estão em outras dimensões espirituais, mas atrair as pessoas vivas. Entendeu? Então, é muito importante entender isso. Nós atraímos, de repente, aqueles ambientes negativos. Se você está na negatividade, a tendência é você atrair pessoas que estão nesse ambiente também, nessa vibração. E aí, você termina fortalecendo esse campo de energia. Você termina passando a olhar para o mundo através daquela lente. Então, é muito importante você perceber que o processo, tanto de um obsessor, imaginando que tenha obsessores que estão em outra dimensão e que se conectem a você por afinidade, mas você se conecta às pessoas todos os dias. E você se conecta às suas subpersonalidades mal resolvidas. Às sombras, aquilo que você reprimiu, aquilo que você suprimiu, é que vai, muitas vezes, servir de válvula de escape. Você vai buscar algumas válvulas de escape na sua vida para conviver com essas realidades. Do ponto de vista quântico, como é que a gente pode se fortalecer quando nos sentimos fragilizados por um processo de auto-obsessão ou por algum processo invasivo espiritual? É você se cuidar. Então, é você se cuidar. Como é que a gente se cuida? A gente se cuida se alimentando bem, a gente se cuida fazendo atividade física, a gente se cuida meditando, a gente se cuida estando em contato com a natureza, o contato com a floresta, é algo reconhecidamente, altamente benéfico e curativo. O contato com o mar, o banho de mar, o banho, aquele sal que fica na nossa pele, o sol é altamente curativo, isso reconhecidamente, cientificamente. Ler bons livros, ouvir boas músicas, então entrar em outras vibrações. Desligar a TV na hora de noticiários e coisas ruins, porque as pessoas também, elas ficam obsediadas por tanta notícia ruim, por tanta negatividade. Então, buscar se conectar, ler biografias de pessoas com vibração muito elevada, os grandes mestres espirituais, os grandes artistas, músicos, pintores, conhecer as histórias de pessoas que transformaram as suas vidas, grandes líderes políticos que foram exemplares para a humanidade. Então, a gente precisa elevar a vibração, elevar a vibração, porque essa vibração da obsessão, da auto-obsessão, ela está lá abaixo dos 200 Hz, abaixo da vibração da coragem. É o medo, é a vergonha, é a raiva, é o sofrimento, é o ressentimento, é o rancor. Então, você está ali preso nessas memórias, e aí a tendência, quando você está nessa vibração baixa, você é mais matéria do que onda, você sai desse campo das possibilidades que a física quântica traz. Quando você vai elevando a vibração, passa da vibração da coragem, ou seja, a coragem de se transformar, a coragem de evoluir, a coragem de olhar para as suas próprias sombras. Então, isso te coloca num contexto evolutivo, onde você vai sair do campo da força, da resistência, para o campo do poder. Poder em que sentido? Poder de criar a sua própria realidade, de perceber que o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. E aí, a grande questão é ir fazendo esses ajustes, ir evoluindo, ir buscando se conectar a pessoas também mais evoluídas do que você, a pessoas que saibam mais do que você, para que você tenha novos aprendizados, e que você possa exercitar o amor, a compaixão e a gratidão para acessar esse estado de paz interior. A paz está na frequência de 600 Hz, a compaixão está na frequência de 600 Hz, a alegria, 540 Hz, o amor, 500, acho que 525 Hz. Então, veja que são frequências elevadas. E aí, nesse campo, quanto maior a frequência dos nossos sentimentos, mais possibilidades. Aí, nós começamos a sair do estado matéria para o estado onda. O estado onda é onde está exatamente o campo das possibilidades. Onde nós podemos sair do estado condicionado, do estado onde nós somos prisioneiros das sombras, daquilo que nós reprimimos ou suprimimos, e nós paramos de projetar nos outros, porque nós vamos olhar para nós mesmos. Nós vamos parar de responsabilizar os outros pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, porque nós vamos compreender que é dentro de nós que o jogo acontece. E aí, mudando essa vibração, aí eu digo para você, seja um cientista de você mesmo. Observe, pratique, se movimente nesse sentido, ou seja, busque. Aqui no canal, você vai ter aí, eu tenho mais de mil vídeos nesse canal, então busque conteúdos que te empoderam, que te transformam, que te elevam, que trazem a sua força interior. E aí você vai saindo desse estado de ser uma vítima de você mesmo, na verdade, porque nós terminamos sendo vítimas de nós mesmos, e sendo vítima de nós mesmos, das nossas memórias mal resolvidas, das nossas sombras, nós terminamos criando um campo de energia que passamos a ser um atrator, tanto para a energia de outras dimensões espirituais, como para as pessoas que estão em torno de você, e você mesmo, muitas vezes, se colocando para baixo, tirando a sua força, tirando o seu vigor, tirando a sua energia. Uma das coisas que eu recomendo, sobretudo, é você buscar um propósito, conectar-se a uma missão. As pessoas que vivem com propósito, elas são mais felizes, elas adoecem menos, e mesmo quando adoecem, elas se recuperam bem mais rápido. Então, espero que tenha esclarecido a abordagem quântica desse processo de obsessão. Então, respeito todas as tradições espirituais, respeito as pessoas do campo espírita que trabalham dentro dessa questão da desobsessão, é uma contribuição importante. Eu estou trazendo algo aqui para que a gente possa ampliar e contribuir para ampliar esse debate. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso canal, clica aí no sininho para você ser notificado, ser notificado sempre que a gente tiver um novo conteúdo, e deixa aí sua pergunta, e quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até a próxima semana.